E eu que vou comer pitaya, e essa outra fruta que eu não sei o nome pela primeira vez com a minha família E a primeira que vamos provar vai ser a pitaya Aí eu cortei, e olha como tem uma cor diferente, bem bonita né? Aí o Brenin, que é meu sobrinho, foi o primeiro a comer E logo ele fez essa carinha de quem não gostou, mas é só a brincadeira dele Porque depois ele pediu pra comer mais Aí eu provei, eu achei bom demais, esse gosto é parecido com a vez que eu tentei experimentar o fruto do mandacaru Bem parecido Mas essa tem um gosto bem melhor, gostei viu dessa fruta Aí agora chegou a vez da fruta desconhecida Mas Igor, como que tu compra uma fruta e tu não sabe o nome? E eu gente, assim, quando eu tava voltando de viagem, do aniversário da minha bisavó Aí minha família no caminho parou perto de uma feira que tava acontecendo Aí eu fui ver as coisas mais eles e achei essas frutas diferentes Aí eu disse, ah vou comprar pra poder ver como é E essa daqui que o Brenin não quis nem provar, e já eu gostei demais A minha mãe também gostou, só que ela falou que é muito doce Meu pai também achou a mesma coisa E eu gostei muito de conhecer a pitaya e essa outra que eu não sei o nome E se alguém souber, comenta aqui pra eu saber E até o próximo vídeo, um cheiro do Igor